Aaaaaaah! Olha, esse é o endereço! A gente conseguiu, Patrick! Boa mira, bebês! É isso aí! Mas agora, cadê o almoço grátis? Se concentra! Vamos levar as coisas pra dentro da casa, depois a gente come. Olá, Robalo! Entrega especial! Muito bem, Patrick! Vamos entrar! Aaaaaaah! Aaaaaaah! É exatamente assim que se faz! Essa não, Patrick! Olha o que a gente fez com a casa da vovozinha do robalo! Essa não é a casa da vó de nenhum robalo! Aquela é! Essa era a minha casa! Opa, que alívio! Eu sei que a gente tivesse errado! Não olha pra baixo, Patrick! Eu desliguei os meus olhos! Ai, essa não, Patrick. Eu acho que eu tô com... Soluço. Soluço? Eu também quero. Eu tô faminto. Ai, vem mais um, Patrick. Calma, segura aí. Valeu, amigo. A gente tá quase lá. Só mais alguns passos e vamos comer aquele almoço grátis. Ai, agora sim temos um problemão. Recue, hein? Recue, recue, recue! Espero que não tenham danificado minhas coisas. As suas coisas estão ótimas, Romalo. E a gente tá querendo muito aquele almoço grátis. Ah, é mesmo. A respeito disso, eu tive que esperar vocês por tanto tempo que eu... ...comi tudo! Grátis! Se o meu amigo Bob Esponja não receber o almoço grátis... O bicho vai pegar pro seu lado, meu amigo! Essa foi a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Robalo, o senhor ultrapassou a linha da decência aquática. Você pode pensar que levou a melhor sobre dois animais do fundo do mar. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Espertalhão, esses animais do fundo do mar não comeriam seu almoço grátis... ...nem se você pagasse! Eu comeria. Vamos, Patrick! Eu te faço um hambúrguer de siri por dois e cinquenta mais impostos. Bom, você mandou bem, Robalão. E nem sequer teve que mover uma barbatana. Robalo! Por que achou que seria engraçado embalar sua mãe numa caixa e arrastar por toda a cidade? Mamãe! Vamos ver o que você acha disso! Uh-hah! Uh-hah! Mas então fui eu! Ai, eu quero saber! Mamãe, mamãe! Foi o Bob Sporge, eu passei aqui! Eu enxuguei a lança, mamãe!